Romário diminuiu, 3 a 1. Logo no primeiro gol, quando o Romário bateu o pênalti, eu fui no banco, né? Eu fui em direção ao banco, tentava o Eurito e o Joel sentados e pedi pra que o pessoal não desanimasse, porque a gente ia virar aquela partida. E é mais no sentimento do atleta mesmo, mais no sentimento, na emoção daquele momento. E naquele momento eu vi na missão de poder ir lá no banco e pedir pra que todos pudessem se incentivar, porque, queira ou não, o banco também ajuda a equipe dentro de campo. A partir do momento que o banco começa a vibrar, a ver que tem condições de reverter aquela partida, começa também a mandar pensamentos positivos dentro de campo. E aconteceu, o Romário bateu e fez o gol, eu corri, ao contrário de comemorar, eu corri no banco e pedi pra que o Joel e o Eurico, né? Que não deixasse ninguém desanimar, que eu tinha reverter aquela situação. Depois foi Juninho quem marcou o segundo do Vasco, 3 a 2. Aos 42 do segundo tempo, com um jogador a menos, o Vasco chegou ao empate outra vez, com o Romário de pênalti. Resultado que levaria a decisão para os pênaltis. E quando não havia tempo para mais nada, a bola sobrou nos pés de Romário, que fez o gol da virada. Vasco 4, Palmeiras 3. Vasco campeão da Copa Mercosul 2000. Até eu mesmo em casa, acho que não só eu, como todos os torcedores do Brasil, não só do Palmeiras, como de qualquer outro clube, achava que o jogo estava grande. Mas esse é um grande problema do futebol e eu acho que deixa o futebol sempre um esporte emocionante, né? A equipe que estava perdendo, no caso do Vasco, foi com tudo ou nada no segundo tempo. A partir do momento que fez um gol, cresceu ainda mais a partida e conseguiu essa virada. e que acho que foi um jogo tão fantástico da equipe do Vasco que vai ser mais fácil os jogadores do Vasco esquecerem do que os jogadores do Palmeiras esquecerem o que perderam. Nunca vi. Eu nunca vi um jogo como aquele. Nunca vi. O time precisando ganhar e perdendo de 3 a 0, virar um jogo, aquilo não é histórico, aquilo não vai ficar na história do futebol. Eu, sinceramente, eu nunca vi. Eu joguei futebol 22 anos, joguei e continuo. Mais, são mais, 18 anos depois que eu parei de jogar futebol até hoje. Bom, dentro do futebol, como técnico. E eu nunca vi um jogo como esse. Mas para aqueles deuses do futebol, tem umas coisas que acontecem. Esse jogo, tanto o jogo do Vasco, os 4x3 do Vasco, foi um jogo sensacional. Uma virada, tudo deu certo também, né? Os dois pênaltis, um Messi, mas de qualquer jeito, nada nisso. Mas o último, o gol, a bola sai batendo, todo mundo, e o gol, só vamos para uma máquina pequena, o goleiro já do outro lado. Mas esse jogo foi absolutamente fantástico. A virada do Vasco contra o Palmeiras, eu vou contar para vocês, eu não me lembro de ter visto uma virada tão fabulosa quanto essa. talvez até por estar tão quente presca na memória. A importância da partida entre o Vasco e o Palmeiras, que era uma decisão, uma Copa importante internacional, a Copa Mercosul, essa virada ficou com muito mais pressão, muito maior do que foi qualquer outra virada que eu tenha visto. Eu tenho essas duas partidas como, na minha carreira, algo brilhante que aconteceu. Eu tenho esse vídeo. Eu tenho esse vídeo.